Oi, pessoal! A gente sabe que a tecnologia está cada vez mais presente no mundo financeiro e também nos pagamentos, nas transferências que a gente faz no dia a dia. Mas aqui no Brasil a gente sabe que a situação é ainda mais avançada em relação à questão dos meios de pagamento digitais. O uso já é bastante disseminado, inclusive, pela população. Por isso, eu estou aqui com a Gabriela Sprink. Ela é chefe de negócios e produto da DOC, que é uma plataforma que trabalha justamente nessa área. Gabriela, a gente pode dizer que o Brasil, portanto, pode ser considerado referência quando a gente fala em sistemas de pagamento digitais, transferências digitais. O Brasil já é referência para outros países, inclusive, né? É, Pedro. Realmente, o Brasil se diferencia e nós na DOC queremos levar, nós somos uma empresa B2B de tecnologia que quer levar essa infraestrutura para que os nossos clientes, que são outras empresas, possam espalhar essa tecnologia, essa infraestrutura para todo o Brasil. A gente sabe como é importante a gente ver o PIX, como ele trouxe a inclusão financeira e muita, muita responsabilidade para que a gente consiga levar cada vez mais as pessoas para fazerem essa inclusão financeira aí pelo Brasil afora. E você falou sobre o PIX. Hoje, eu, por exemplo, não ando mais com dinheiro na carteira. É, raramente, você encontra uma nota, uma moeda ali na minha carteira. E eu vejo que todo mundo, praticamente, usa o PIX hoje. Eu queria perguntar para você o que você acha que fez com que essa tecnologia fosse tão amplamente disseminada, tão amplamente adotada pela população em geral? Acho que o Banco Central e nós, como empresas, criamos esse ambiente competitivo saudável para que a gente efetivamente leve mais tecnologia para a população. Existe uma questão educacional, mas quando a gente dá uma solução como o PIX, que é muito fácil de ser aplicada para a população, muito rápida e também muito segura, a gente consegue transformar o sistema, trazer essas pessoas para dentro do sistema com que mais empresas... Então, nós, a gente fala muito hoje de Embedded Finance. A gente ainda tem muitos nomes em inglês, mas para trazer que essa população consiga usar o seu... Começando com um cartão de débito, depois com um cartão de crédito, uma conta digital, em qualquer, de qualquer lugar. Então, muitas empresas hoje que não são empresas financeiras usam, por exemplo, as plataformas da DOC para poder levar essa inclusão financeira para os clientes delas. Então, acho que o Banco Central promoveu essa concorrência saudável e as empresas também abraçaram para que a gente cada vez mais tenha um sistema mais saudável e mais competitivo no Brasil. Gabriela, você falou sobre inclusão financeira. Você trabalha especialmente com esse assunto. Teve, inclusive, um painel aqui no Web Summit Rio sobre esse assunto, mas explica para a gente o que é exatamente a inclusão financeira. Legal. Acho que a inclusão financeira é poder viabilizar, desde uma pessoa que está na Amazônia até uma conta digital, uma pessoa que está transacionando, uma pessoa que é um vendedor de picolé na praia, conseguir entrar para dentro do sistema financeiro, conseguir ter o seu crédito, conseguir transacionar, ter a sua conta. E a gente viu, principalmente com o advento do Pix, a saída dessa moeda, mesmo papel, a gente não carrega mais dinheiro hoje e consegue transacionar no sistema. Então, a ideia é trazer cada vez mais inovação, mas uma inovação com uma experiência muito prática e rápida para que a população toda se beneficie e consiga se beneficiar e transacionar dentro do sistema. Maravilha. E Gabriela, conta para a gente um pouquinho do que mais a DOC trouxe para essa segunda edição carioca do Web Summit Rio. A gente traz as novidades, ficam com os nossos clientes, né? A gente traz as plataformas cada vez mais robustas de tecnologia, como crédito, né? Credit as a Service, Risk as a Service. Então, a gente tem uma série de serviços que proporcionam que os nossos clientes possam criar plataformas e produtos cada vez mais robustos para que as suas empresas possam oferecer serviço de qualidade e rapidez para os clientes delas. inclusive crédito, como a gente fala bastante aqui, que é importante na sociedade para a inclusão financeira. Obrigado, Gabriela, pela entrevista. Bom evento e é claro que a cobertura completa...